O asteroide caiu. E já temos os primeiros vídeos. Conforme previsto, o asteroide CAQDTL2, agora já renomeado para 2024 RW1, entrou em nossa atmosfera sobre o Mar das Filipinas a 0h39 do dia 5 de setembro de 2024, hora local, ou 13h59 do dia 4, hora de Brasília. O bólido foi registrado em várias cidades da ilha de Luzon, a maior do país, principalmente na província de Cagaião. A população da região se mobilizou para tentar registrar o fenômeno, e muito provavelmente teremos ainda mais registros publicados na internet. Infelizmente, qualquer fragmento que tenha sobrevivido à entrada atmosférica deve ter caído no oceano. Qualquer novidade postaremos em nossas redes sociais. Para ficar sempre informado, siga Abramon. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto